Música Algumas empresas com muitas filiais ou unidades próprias vêm utilizando uma metodologia interessante, estão tratando essas filiais ou unidades próprias como se fossem franquias, inclusive com programas que incentivam o gerente de cada uma dessas unidades ou filiais a agir, a pensar como se fosse um franqueado e portanto como se fosse o dono daquela unidade própria ou daquela filial isto tende a gerar resultados excelentes ao mesmo tempo em que permite padronizar as operações sem porém engessá-las se você parar para pensar é assim que é uma rede de franquias existe uma padronização, mas essa padronização permite adaptações às situações locais, aos hábitos locais a cultura local em cada uma das unidades, sem que se perca aquela visão do todo aquela padronização, a visão sistêmica que toda organização que atua em rede tem que manter Música